Mais de 27 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos são destinadas no Brasil. Resultado alcançado pelo Sistema Campo Limpo e que vai ser comemorado no Dia Nacional na semana que vem. Entre janeiro e julho de 2014, o Sistema Campo Limpo, que é a logística reversa de embalagens vazias, formado por agricultores, fabricantes, canais de distribuição e com apoio do poder público, destinou 27.387 toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas. A quantidade é 9% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. O estudo do Instituto aponta que no período, 15 estados apresentaram crescimento na quantidade destinada. As maiores cargas saíram do Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais. Rondônia, Piauí e Pernambuco foram os estados que obtiveram o maior crescimento percentual na quantidade destinada. 18 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Campo Limpo. Neste ano, a celebração, que já envolveu mais de 900 mil pessoas em todo o país, chega à sua décima edição e vai ser comemorada em mais de 100 unidades de recebimento do sistema presente em 23 estados brasileiros.